Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia e hoje nesse vídeo eu vou falar, vou contar para vocês qual a minha preferência, Planner ou Agenda? Então se você gosta de organização, gosta desse tipo de vídeo, já deixa um comentário. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Deixa aqui no comentário qual é o seu tipo preferido de organização, aplicativo, Planner ou Agenda? Eu vou contar para você qual é o meu preferido. Se você gostar desse vídeo, já compartilha também com seus amigos que gostam de organização. Compartilha no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, onde você achar melhor. Então eu vou começar contando para vocês que para o ano de 2020 eu tinha uma papelaria, então eu pensei em me organizar através do Planner, do Planner que eu mesma tinha fabricado. Todos os dois, o Planner e a Agenda, eles são de tamanho A5. Eu vou mostrar para vocês aí de pertinho, né? O Planner, ele tem assim divisoras, mas a grande diferença que existe entre a Agenda é que o Planner, ele tem um espaço menor para você escrever. Então foi por isso, por esse motivo que eu acabei desistindo do Planner e não utilizei ele no ano de 2020. Eu passei a utilizar os aplicativos porque o espaço era tão pequeno, eu tinha tanta coisa para anotar, que eu acabei desistindo de utilizar o Planner. O Planner, ele tem várias, várias partes que não tem na Agenda, né? Filmes, livros, essas coisas. Mas eu acabei preferindo utilizar o aplicativo por esse motivo, por ele ser, por ele ter um espaço tão pequeno para a gente escrever. Eu estou falando dos Planners de tamanho A5. Se você tem um Planner grande, não é? Se você tem como levar por aí um Planner grande, eu já não sei. Mas os livros, os Planners de tamanho A5, eles normalmente têm um espaço pequeno para você escrever. Então, como eu tenho muita coisa para escrever, eu não me adaptei ao Planner por esse motivo. E eu acabei preferindo, para 2021, utilizar uma Agenda. E essa foi a Agenda que eu pedi para ser feita pela... Vou deixar o arroba da papelaria que eu encomendei essa Agenda 2021, é aqui da Bahia. Então, se você é da Bahia, com certeza vai ser muito mais em conta você comprar um Planner através dessa loja, que é a Cereja For papelaria. Então, eu vou mostrar aí de pertinho essa Agenda, como ela é. Vocês vão ver aí no take, né? Então, tem a capa, tem essa primeira folha, não é? Mais durinha, com a Agenda 2021. Aí vem os dados pessoais, o calendário de 2020... 2021, na verdade, os feriados nacionais. Essa Agenda, ela tem algumas características de plena, não é? Ela tem aqui planejar para acontecer. Então, metas para o ano de 2021. Tem uma Roda da Vida daqui que eu não utilizo muito, eu não gosto muito desse tipo de... Não gosto muito dessas coisas, não. Tem aqui uma parte de senhas e acessos. Filmes para assistir, livros para assistir. Séries para acompanhar. Acompanhar, lugares para conhecer, contatos. Então, você vê que essa Agenda, ela tem características de Planner. Então, eu gostei muito disso por ela lembrar um Planner. Por ela ter coisas que eu gosto de um Planner, apesar de que eu não utilizo muito para anotar esse tipo de coisa em Planner, porque não tenho muita paciência. Mas, ela além de ter essas coisas legais que o Planner tem, ela tem um espaço grande para a gente escrever. Então, eu prefiro a Agenda por esse motivo. Eu gostei muito dessa Agenda também, dessa papelaria, por esse motivo. Então, aqui se inicia, por exemplo, o mês de janeiro. O primeiro mês e os outros meses se repetem, né? Que tem as prioridades, metas, compromissos, notas e rabiscos, uma parte pontilhada para você fazer qualquer anotação. Tem a visão mensal do mês de janeiro. Tem o controle financeiro que a gente também encontra em Planner. E aí, começa a semana em si. Tem os horários, se você gosta de se planejar por horário. E os dias da semana. Só mês de sábado e domingo, divide folhas. E os outros dias não dividem folhas. E aí, se repete por todos os meses. Cada mês tem uma cor. Então, é muito legal também. Por isso que ele se parece muito com o Planner. Por esse motivo. E ao final do mês, tem uma folhinha em branco. Então, todos os meses se repetem até dezembro. E no final, nós não temos nada de extra. Então, eu gostei muito dessa agenda, dessa papelaria. Essa capa holográfica linda que eu escolhi. Eu escolhi também a frase do fundo. Então, ela faz qualquer capa que você desejar com sua foto. Então, eu recomendo demais essa papelaria, não é? É uma papelaria barata que tem um preço. Que é a metade do preço das outras papelarias que você encontra por aí na internet. Então, eu estou muito feliz com essa agenda. Eu espero utilizá-la demais no ano de 2021. Porque eu gosto muito de escrever. Até aqui, para me organizar para o canal, para o meu trabalho. Eu preciso muito escrever. E o Planner, ele tem pouco espaço para mim. Não dá certo. Então, eu prefiro a agenda. E eu escolhi essa agenda por ela ter características de Planner. Então, deixa aí nos comentários o que é que você prefere. Planner ou agenda? Eu prefiro a agenda. E você? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!